CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Especialmente para o Romário Oliveira, o homem que tem ginga, o Wellington Filho, Denis Fagundes, o César Eduardo Salles, o Júlio Dumran, o Diogo Marques, a Sandrinha, a Sandra Regina Ferreira, o Laércio Moretti, o Thiago Kendi, o Petro Ganho, falando aqui do Brent Futuro, você vai passear pelo petróleo já já, o Lindy Vandilira Quirino, o Jorge Custódio que manda avisar, programa top, valeu, Jorjão! O Jonathan Stavaz, o Adair Barreto, a Cláudia Estuc, o Alceu Momi, a Erika Carvalho, o Alibabá está aqui, meu, o Alibabá 40 bares, está no ritmo de terça com gosto de sexta aqui, o Alibabá. O Rodrigo Schmidt, o Miqueia Silva, a Sandra Tica, o Glorioso Mauro Petrarca, o Jefferson Corso, o Ricardo Rodrigues, a Melina Romano, para toda essa galera, Brunão, os seus primeiros destaques, afinal de contas, a gente abre os trabalhos aquecendo Estados Unidos para a galera, DXY é um dos destaques, você, Brunão, bom dia! Bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia para todos que estão acompanhando a gente aqui da rádio, vamos lá, eu vou começar, eu sempre dou start aqui com o DXY, com o índice dólar, para ver como ele está se movimentando, e de ontem para hoje, a minha tese de que dólar se enfraqueceria, e as commodities ganhariam mais força, está indo para o ralo, pessoal, por hora a gente vê um DXY ainda muito resiliente, e as commodities sambando, já vou falar sobre petróleo, que eu acho que aqui pode sambar mais, porém com maior previsibilidade, o mais difícil fica mais para o lado do minério de ferro, mas vamos começar, vamos começar com o DXY, ontem então, com esse dia de extrema venda, na minha ótica aqui, apesar do feriadão, teve um dia de bastante venda, onde ele atingiu a máxima, alvo nosso DXY, os 110 mil, e aí retraiu, os 110 aqui, 200, foi o 250, foi o preço, hoje ele acorda já apontando para o norte, e se a gente olhar para as commodities sambando, faz todo sentido, então hoje é um trade muito mais recessão do que de inflação, o DXY acorda forte, pessoal, o que embaralha um pouquinho mais a minha tese de que seria uma semana completa de commodities, eu ainda mantenho, que o minério de ferro é mais assimétrico, muito mais assimétrico para cima do que para baixo, o petróleo, a OPEP já disse para a gente qual é o preço mínimo, pelo menos para esse ano, o DXY é o cara que está mentindo, mas hoje ele acorda estressando, o que gera um certo mau humor para mim aqui, achando que as commodities iriam ser protagonistas, e o IMAT, perdão, aqui no Brasil, perdão, aqui no Brasil seria o mais... Ih, rapaz, peraí, segura aí, faz o gargarejo com limão, peraí, ô Bruno Masone, faz o gargarejo com limão, quem nunca, não é? Aquela terça-feira com gosto de cesta, daquela arranhada, daquela garganta e está tudo certo, de volta a bola com você aí, já fez o gargarejo, Bruno? Ah, vou tentar, eu estou com a minha garrafinha d'água aqui, mas, puxa, se eu não conseguir, a gripe vai vencer. Mas enfim, hoje em dia, hoje, hoje, perdão, terça-feira, infelizmente, pessoal, acorda com um trade ruim para os emergentes, pelo menos por hora ruim, principalmente para as exportadoras, eu não era esse o meu cenário base, isso que eu queria contemplar para vocês, tanto curva de juros americana como DXY, se mantendo em patamares azedos. Curva de juros, eu considero que passando dos 3,25, indo para os 3,50, pessoal, é ruim, o S&P renovaria a mínima para mim, tá? Então, eu olho para o mercado americano hoje e para o DXY, apesar de no suporte, não vai ter gente, apesar de no suporte, não vai segurar, aqui não está com muita cara que vai segurar o 3,900. Mantenho ainda a minha tendência de commodities fortes para essa semana, mas não é hoje, hoje não acorda dessa maneira, pessoal. Então, mercados chinfrins, todos eles, e quem ganha a parada é o dólar, infelizmente. Quando eu vou para o petróleo, se eu conseguir aqui contemplar o petróleo assim, engasgar e ficar rouco, é muito bacana, eu estava assistindo vocês antes de eu entrar aqui, bacana não, é terrível, na verdade, que a OPEP consegue alistir o bloco europeu, que é um cap para o petróleo, que é um teto para o petróleo, a OPEP para o outro lado, que é um piso, tá? E isso aconteceu, pessoal, já, entre 2010 e 2014, quando nós tivemos crise na Grécia, em alguns países periféricos da Europa, uma quebra de demanda muito forte, o xisto americano apareceu, um, a OPEP tentou controlar preços por dois anos ali, tá? Dois a quatro anos e controlou, tá? E, inclusive, controlou em faixas de preço muito parecidas com o momento atual, tá? Aí você pode estar se perguntando, por que a gente não teve uma inflação danada naquela época? Olhem para o balanço do BNDES e olhem também para os subsídios, que depois, em 2015 e 2016, veio quase a derrocada da Petrobras, por exemplo. Nesse momento aqui, nós não temos, a política é diferente, mas o cenário é meio parecido. Então, olhando para essa fala da OPEP versus União Europeia, me parece que o petróleo vai andar de lado, tá? Entre 87, 88, os 91 dólares, que é o piso da OPEP. E eu acho que a União Europeia e a própria economia global não conseguem pagar um petróleo acima dos 110 mais, então põe os 111. E aí a gente, eu mantenho o meu cenário base, o petróleo é muito mais próximo do piso, então, e a OPEP tentando restringir produção. Se é política, se é politicagem ou de fato vai ser restrição só, o futuro vai dizer. Mas eu não acho que o petróleo vai ter tendência, pessoal. O petróleo vai ficar parado, tá? Entre 111 e 87, 88. Isso queria dizer e já aconteceu, tá? Inclusive pós a crise global de 2008 e agora 2020. Então a história não é idêntica, mas ela rima. Então o gráfico do petróleo mais de curto prazo, tem diversos pedágios aqui entre os 87 e os 91. E na Alábia, a OPEP me parece que segura esse ano, seja na quebra de produção ou na fala de quebra de produção, me segura o petróleo para não mais do que 85, 87, 88, 91. Então tocou ali, na minha opinião, vem igual o Fed para o S&P, né? Vem alguém ali, algum integrante da OPEP, fala, ó, eu vou cortar tudo aqui, vocês vão tudo começar a pegar carvão, porque vocês não vão utilizar mais fóssil nenhum, de petróleo no caso. Então eu acho que essa é a precificação do petróleo, por mais que esteja um dia ruim hoje, e é um dia ruim para o setor, não esperem que seja ruim para uma semana ou para o mês inteiro. O petróleo não fica confortável aí, nessa diferença entre mercado físico e mercado futuro, segundo a OPEP, não faz sentido o petróleo abaixo dos 91 dólares. Então tenha paciência, na minha opinião, se você acredita na minha tese aqui, logo, logo, o petróleo solta um barrão para cima aí, é o que me parece. O minério de ferro, por sua vez, ele dorme aqui na base do meu cenário, para eu não jogar no ralo, então para mim a simetria é muito mais para cima, falei para vocês, observem a Vale, ontem foi um sinal meio chinfrim pela falta de liquidez, na minha opinião, mas podemos ter aqui o minério de ferro como protagonista, e o petróleo logo, logo, na minha opinião. Então ambas as commodities, no curto prazo, eu ainda vou desenhar aqui, que será, se não essa semana, se eu errar, o mês vai ser interessante, para as commodities. Vamos ter um boom nas commodities aí, porque eu simplesmente acho que há uma simetria mais para cima técnica, e no caso do petróleo até pode ser por oferta e demanda, segundo a OPEP. Então o minério de ferro não perdeu os 94, continua segurando ele ali, e o alvo para ele no curto prazo é o 108. Esse spread dos 94 ao 108 vai dar muitas alegrias aí para as blue chips do setor metálico aqui na Bolsa. Léo, pulo para os contratos, recomentar alguma coisinha antes. Não, bora lá então, Dollfoot Indiefoot, calibrando expectativa, já já, mercado de futuros, e a garganta engrenou aí, hein, Bruno? É, chegou a pastilha, chegou a pastilha. Lembra do Temer, não? Uma pastilha, chegou a pastilha aí, Bruno? Eu ia exatamente falar isso, já estou no mercado livre aqui, comprando gengibre, alguma coisa assim, mas enfim, são coisas, né? São coisas da vida, aqui em Jundiaí fica frio, fica calor, venta pra caramba, então não aguentei, pessoal, estou meio gripado. Mas tudo bem, online não passa, né? Exato. Falou? Falou, voltou. Mais um lá. Bora. Não, nem brinca, bate na madeira em algum lugar. Estou com o dólar, pessoal, dólar muito insuportável, né? Esse gráfico aqui, insuportável. Então assim, é uma semana que a gente tende a ter todo mundo andando de lado, até os próximos dados de inflação, principalmente o que tange aí, câmbio e taxa de juros, e algumas empresas que são sensíveis à taxa de juros tendem a andar de lado. Então dólar, e com, e mob tendem a andar de lado essa semana à espera da inflação americana, à espera do próximo dado, dado dependente. Dólar, então, abrindo abaixo do 5,207, tá? Pra mim ele é resistência, tá? Principalmente o 5,207 aqui, resistência, e o alvo continua sendo o mesmo, pessoal, 5,110. Tem um pouquinho antes ali, 5,121, são os dois principais alvos, o VWOP comprador tá em 5,099, tá? Toda a região aqui, perfeita pra destino, e eu acredito que até as eleições vai ser o principal suporte, tá? Essa é a minha opinião, não acho que o dólar tem força pra eleição, pra romper o 5,00. se for, ótimo, maravilha, a gente solta rojão aqui, que tem níveis pra baixo, tá? Como vocês estão vendo na telinha, mas eu vou deixar de maneira mais conservadora, o dólar perdendo velocidade, o viés ainda é de estabilização barra queda aqui no Brasil, certo? Agora, se vier um CPI na casa das alturas, por exemplo, uma inflação americana nas alturas, vai forçar esse cara a ficar caranguejando. Vocês perceberam? O DXY voou, e o nosso dólar não necessariamente, ele lateralizou, estamos com um câmbio estável, o que é uma maravilha. Infelizmente, está acima do 5, estabilizado, mas pelo menos está ficando mais estável, eu acho que 5,10, tá? O 5,27 ali, já marcou topo, e pós-eleição, eu creio nos 4,92, 4,96, 4,97, e 5,10 como resistência, pós-eleição, e não como suporte. Por hora, pré-eleição, 5,10 é suporte, pra cima, os pedágios tem diversos, porque ficou lateral ontem, então, 5,232, 5,247,5, 5,267,5, tá? E, bom, 5,318, se ele bater, pra mim, é um alvo final ali, pra essa semana, 5,325,5 máximo ali, tá? Esse é o viés do dólar, pra você day trade, é um grandissíssimo saco, né? Pra você operador de fluxo, de fita, fica bom, porque os alvos são menores, se você ficar tradando rápido ali, consegue. Agora, pra grafista, quer pegar um pouquinho mais de pontos, putz, ontem você dormiu, a tarde, e nada aconteceu, né? Um dia também, de feriado, amanhã é o nosso feriado. Bom, o índice, agora, Léo, também, de certa maneira, perdendo volatilidade, é mais volatil que o dólar, sim, mas perdendo um pouco de vol. Agora, se as commodities não vierem pra cima, tá? Seja hoje, ou seja na quinta-feira, tá? Quinta e sexta-feira, vai miar. Acho que a gente vai ficar entre máxima da semana passada, mínima da semana passada, também uma semana lateral. Eu achava que, eu acho ainda, né, que commodities vão dar o ar da graça, pessoal, seja pelo estoque de petróleo na quarta-feira, quinta-feira norte-americana, né, as reservas estratégicas caindo bastante. Algum fato, China lá com seus estímulos, diminuindo o compulsório, então tá bem expansionista a China, então acho que esses dados são mais pra cima do que pra baixo nas commodities, mas elas não vieram ainda, e o tal do DXY tá apertando ela pra baixo. Então, índice abriu acima do 113,225, o mesmo é suporte, e o principal suporte pro dia, 112,535, tá? É o ponto mais forte que eu tenho de suporte, não acho que o índice tem força pra cair, tá? Porque as commodities também estão mais estáveis do que em queda. Pra cima, 114, 113, perdão, 860, tá? O 970 bateu ontem, então ele perde um pouquinho de força, e aqui diversos pedágios, pedágios no 114, 114, 330, 310, 114, 355, 114, 585, e 114, 760. Uma semana mais caranguejo, na minha opinião, porque as commodities não estão subindo, eu achava que ia ser mais violenta aí, o protagonismo das commodities, já no começo da semana. É de ladinho que se vai, nos ensina aqui o Bruno Mazzoni pra essa semana, parceiro, super obrigado, e até mais tarde, nessa véspera de feriadão, a gente volta a falar no Mercado à Vista, capricha na pastilha, Bruno, até mais tarde. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, eu volto, menos roco aí, valeu. Um abraço, Brunel, tamo junto. CC Rádio, a rádio oficial de quem investe.